Senhores, peço licença, licença, pede atenção Que junto com meu violão num estilo missioneiro Num lamento bem campeiro de Galdério Pajador Pois se gaúcho, senhor, que em todo Pampa existe É um homem que canta triste, por isto eu nasci, cantor Peço perdão aos senhores, a minha chucra língua Pois nele eu trago a imagem do Pampa de muitos anos De índio sul-americano, mordoneado de heroísmo Que o meu crioulo aticismo num gesto de reverência Força a minha inteligência, ser poeta sem catecismo Eu aprendi cantar versos em faculdade e campeira Em reuniões galponeiras e em bolichos de campanha Tomando um trago de canha para afinar a garganta Pois necessita quem canta inteligência agitada Se acaso levo a rodada, dá um gritito e se levanta São versos de selva e campo Se perdem ao vento teatino Repontando o meu destino Campeia meu pensamento Seguem juntitos com o vento Se amadrinhando com parças Qual duas nuvens esparsas em mútuo solidarismo Acariciando o lirismo de um branco bando de garças Mais triste que Urutau Mais chucro que Pantanal Meu canto tradicional A de cruzar mil fronteiras Em toadas galponeiras Româncias do meu rincão Num desabafo de peão Que aprende a cantar solito Quando de noite eu tranquilo Dá medo da solidão Nunca vou cantar pra o mal Meus versos são para o bem Muitos carinhos me vêm Quando me encontro pajando E se por peão pobre eu ando E se me alegro com o meu canto Meus versos cheirando a campo Faz-me prever sonhador Que se eu nasci pra cantor Eu hei de morrer Cantando